Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um blog o terceiro livro desta temporada de hoje o livro que eu escolhi em terceiro lugar para ler é aqui sobre um céu escarlato de Mark Sullivan a segunda guerra mundial vistos será visto pelo Pinonella Arquitects em que se diz e eu tenho grandes expectativas com com este livro porque este livro já foi recomendado muito 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 pela Dora Helena Helena Magalhães e para outras grandes book lovers aqui da nossa comunidade até até aqui no nesta coisinha que veio à volta do livro diz baseado na história real melhor livro do ano a história de Pinonella marcou-me profundamente uma leção de coragem de amor de amizade na Itália da segunda guerra mundial e mostra-nos o impacto que podemos ter na vida dos outros e isto foi a opinião da da nossa Helena Magalhães autora e fundadora do book game agora só para vocês que não conhecem este livro eu vou ler aqui a sinopse narrativa épica e triunfante da incrível coragem de um jovem durante um dos períodos mais sombrios da história 140 mil italianos morreram durante a ocupação nazi 60 mil soldados aliados perderem a vida ao tarde pela libertação de Itália 49 meses deus viviam em Itália a quanto da invasão nazi 41 mil escaparam a prisão a sobreviveram aos campos de concentração Todavia foi tão pouco o que se escreveu sobre a batalha por Itália que os historiadores lhe chamaram a febre esquece a frente esquecida a obra que está prestes a ler um romance baseado na história de real de Pinonella um dos muitos heróis desconhecidos da segunda guerra mundial é emocionante descante como vinte e finalmente inspiradora Sullivan que é o nome do autor mostra-nos a guerra como ela realmente é com todas as suas complexidades lealdades conflituantes e questões não resolvidas mas acima de tudo traz-nos a figura extraordinária de Pinonella cuja determinação de viver com paixão o salvou portanto este é um livro ele além de ter uma capa linda eu ainda por cima apanhei a edição de capa dura de uma promoção que a cultura fez e eu disse eu tenho que ficar para casa e tentar ter esta edição assim mais dura deste livro eu estou com alta expectativas eu sei que vai ser um livro que vai aterrorizar mas ao mesmo tempo que vai ser no fundo uma história de uma beleza muito fora do normal portanto agora durante estes últimos dias de férias e tentado a sentir-me até meia adoentada mas isto já é fruto da época e vai ser e aqui o nosso Pinonella acho que é assim que se diz vai a ser a minha companhia entre o meio de febre os mais dispensões dores tudo e mais alguma coisa vai ser aqui a minha companhia portanto olha desse lado vocês que me digam nos comentários já conhecem esta história se não esperem até o próximo vlog tchau olá pessoal segundo vlog aqui desta leitura que está a ser incrível sobre um céu escarlato esta história vai nos contar a história de Pinonella acho que é assim que se diz que é uma história baseada em fatos reais de um italiano na segunda guerra mundial e este livro vai nos dar os olhares aqui do nosso Pinone sobre a ocupação nazi em Itália esta é uma obra de ficção narrativa um romance de ficção biográfica e história do Pinone entre junho de 1953 e maio de 1945 então o nosso Pinone vivia em Milão com os pais e o irmão numa uma casa agora não digo o nome da aldeia e então basicamente certa certa noite ele já tinha ouvido assim uns 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 que os nazis iam se abedurar de Itália e então é numa noite que ela até convida uma rapariga que lá ali enquanto o olhar que convida essa rapariga essa rapariga diz que sim que vai com ele ao cinema quando ele a convida e tudo mais e depois ela acaba por ir ao cinema com o irmão e é quando estão em pleno cinema que começam novamente os bombardeamentos e quando as baterias anti-aéreas faziam-se ouvir lá fora e os primeiros bombardeamentos e destruição começavam em Milão em Itália incluindo as paredes do cinema onde eles onde eles estavam e começou a sentir que nada iria ser como antes porque no regresso que ele vai para casa ele já vê um pouco da destruição em primeiro plano e depois enquanto chega a casa e vê a família em festa com outros amigos dos pais e assim que ele começa-se a interrogar porque é que lá fora estava a haver bombardeamentos e eles dentro de casa estavam a ouvir música e estavam em clima de festa e depois até a certa altura eles começam a dizer que a música para a família e para esses amigos era quase o conforto daquela tragédia toda que no fundo hoje sabiam que estava a acontecer então depois o que acontece é que chega ali o verão o nosso pino todos os verões ia para a casa de um patro, casa alquina que era onde recebia rapazes tipo campo de férias digamos assim, tipo um asilo digamos assim então nesse verão como já aquele clima a acontecer e portanto o pino também vê outros episódios amigos seus e assim já perderem a vida ou a ficarem destruídos pela guerra quando o pai diz-lhe o único caminho que tu tens agora é ir para o campo de férias novamente e o pino recusa e então o irmão o mimo vai sozinho numa primeira viagem depois é quando a loja do pai do pino e o próprio apartamento são atingidos que o pai vira-se para o pino e diz não, tu vais para a casa alquina porque lá junto do padre e dos cardeais estás em maior segurança porque como supostamente nada poderia atingir as igrejas e a parte da religião digamos assim supostamente através dos olhos dos pais já estaria em maior segurança e é aí que o pino diz que sim então ele chegando a este asilo, a esta casa de rapazes que depois acaba por ajudar judeus e outras pessoas que estão cansadas de percorrerem com o caminho que o padre vira-se para o pino e está aí duas semanas digamos assim dá-lhe um mapa para a mão e dá-lhe certas rotas para ele seguir o pino pensa que está numa digamos numa numa armadilha e então todos os dias faz esses caminhos e o padre a certa altura pergunta-lhe agora já estás preparado para fazer essas rotas? ele diz-lhe que sim, que já está preparado e então é quando o padre diz-lhe agora já estás preparado para nos ajudar a ajudar outras pessoas a refugiarem-se da Itália para irem para outras fronteiras ou para outros pontos mais seguros e então é aqui que o pino começa a ajudar judeus a atravessarem a fronteira e irem até à fronteira da Suíça e sobre essas rotas claro que muitos surdos já vai apanhar porque ora numa floresta ou lá entre meio da costrilhos todos já vai apanhar ora um nazi, ora um, como é que se diz um ou outro homem que armam-se em ladrões, digamos assim para o roubar, para o assustar e o pino durante essas viagens em que ele está a ajudar esta casa de asilo houve muita, muita coisa, muita coisa insuportável para o miúdo de 17 anos mas sendo ele o mais velho daquela casa ele tinha essa responsabilidade que o padre lhe encubiu e depois é quando ele começa também a manobrar e a gerir outros miúdos que achava capazes de fazer no troço para ajudarem mais nas suas caminhadas incluindo o seu próprio irmão homilino e então eu até agora li até à página 128 e estou aqui a meio de um momento que cortou-me agora a respiração este livro até agora tem sido uma constante como se são todos os livros bons sobre a Segunda Guerra Mundial a outra guerra ou história que passem por tragédias, a destruição ai, peço desculpa e assim, é um livro que se por um lado está a me embolesar a escrita está a me embolesar no sentido de admirar a própria personagem por outro lado está a mexer com as minhas emoções e quando assim é, é quando eu considero que é um bom livro sobre a temática que eu estou a ler seja sobre a Segunda Guerra Mundial que é aqui, sobre o tema central, digamos assim, deste livro ou seja, outro livro qualquer é quando um livro consegue-nos passar uma mensagem consegue-nos passar em zooms admoneramos as personagens e conseguimos rever até as personagens na vida real portanto, eu agora vou continuar aqui a minha leitura este livro, como estávamos a dizer tem sido uma leitura fantástica tanto que eu estou a devorar-me aqui nesta leitura e quase poderia dizer que eu terminei 2023 a ler um bom livro que foi o da Patrícia Madeira até quando que ainda não passou o vlog nem nada sobre a terceira temporada porque relembrei-se que eu estou a fazer a alternativa para não entrar numa ressaca literária só com livros históricos e com tanta tragédia e destruição por aqui e comecei 2024 já estamos indo 2024, meu Deus como estou-me cá velha mas não desviando aqui as atenções eu entrei em 2024 a ler outro bom livro e espero eu que a leitura continue aliciante como tem sido até agora e que continue a fazer uma boa leitura portanto pessoal, a nível de vlogs vocês já sabem mais ou menos aqui o que é que se trata esta história e depois aguardem pela opinião que certamente é um livro que eu não vi nada de negativo até agora para desistir desta leitura portanto que é o desafio de livrar a TBR se algum livro não estiver assim eu a ver com bons olhos posso sempre desistir mas esta leitura não tem cara disso portanto eu vou-vos deixar no suspense este livro também estou a lê-lo agora especialmente em janeiro para também contar para o desafio da Dora do Raul 79 que este mês de janeiro é um mês que se homenageia as vítimas do holocausto e então todos os anos a Dora faz este projeto em lermos em janeiro livros sobre a segunda guerra mundial sobre o holocausto e este livro também vai esta leitura também vai contar para este desafio portanto vai ser aqui um dois em um e este exercício também é um livro tão mas tão recomendado por ela eu já o devo ter por volta aqui há um ano atrás no meu instante e eu disse é agora é agora para entrar para o desafio é agora para entrar para o desafio da Dora tem sido uma recomendação muito muito presente nela portanto eu acho que a altura não está a ser mais oportuna do que esta portanto pessoal quem já tem a lida este livro vocês já sabem deixem todas as vossas observações na caixinha de documentários para quem não leu depois vai ter que esperar para a minha opinião e quem leu também pode sempre assistir para ver se concorda com aquilo que eu depois vou dizer portanto pessoal sobre este livro ou seja já conhecerem assim um bocadinho sobre o livro e depois vamos só conhecer a opinião desta leitura eu não vou fazer mais blogos sobre esta leitura vou me deixar embranhar de vontade e deliciar-me e embelezar-me ainda mais aqui com a coragem do nosso Pinonela e pronto espero que tenham gostado destes bocadinhos e depois encontramos-nos no próximo vídeo tchau tchau